É mais uma história de sucesso de mulheres portuguesas que temos vindo a divulgar. Diana Gomes, com apenas 26 anos. Pela primeira vez há uma mulher em prova. A TV foi até a Santarém conhecer Diana Gomes da Silva. É a única mulher que faz acrobacia aérea na Península Ibérica. E pela primeira vez neste festival, um dos aviões é pilotado por uma mulher. Aquele que eu vou sentir depois, quando vier comigo. Quando vier, quando for consigo. Não vai ver isso. Oh meu Deus, quando é que eu saio daqui? Fica combinado. Não vou levar na cela, mas vamos os dois juntos para o meu. Está bem. Diana, eu sinto boas atenções. É a única mulher piloto de acrobacia aérea na Península Ibérica. E uma das mais jovens do mundo. Fica combinada. Fica combinada. Fica combinada. Transcrição e Legendas por Estrela Tchau, tchau. Por isso, agradeço à Diana um grande aplauso para o nosso orgulho e aeropiloto. Muito obrigada, Diana.